É... Opa, e aí, tudo bem? Mano, eu sou o Josão e... Recentemente aqui no canal eu fiz um vídeo comentando sobre a vez que eu fui assaltado. E eu achei engraçado naquele vídeo que eu recebi muito comentário do tipo... Nossa, Josão, seu vídeo ficou incrível. Me diverti muito assistindo. Parabéns. Tá vendo aí? Eu recebi muito comentário desse tipo. Até parece. O que eu mais vejo aqui é comentário escrito tudo torto. Parece que a pessoa escreve meio que... Nossa, Jos... Como é que escreve? Acho que é... Josão, seu vídeo tá muito bom. Parabéns. É assim... Não, acho que parabéns tá errado, né? Como é que é que escreve? Ah, acho que já sei. Bens. Pronto, agora tá assim, ó. Eu não sei o que que rola, mas parece que a pessoa tem um derrame na hora que vai comentar, tá ligado? Mas, ó, calma aí. Tá tudo bem. Eu não tô aqui pra ficar zoando quem escreve errado, não. Se bem que eu já tô fazendo isso, mas tudo bem. Escrever errado é um negócio que acontece. Principalmente quando você é novo. E às vezes quando é velho também. Caso você tenha fugido da escola. Mas, ó, deixa eu te dar uma dica pra te ajudar com isso. Se você escreve muito errado, tem um negocinho que você poderia fazer que vai te ajudar bastante a melhorar isso. Que no caso é desistir da vida. Não, não, não. Não é isso não. Tô zoando. Tenta pegar o costume de ler livro. Ajuda bastante. Tô falando sério. Por mais que não pareça. Mas, pelo amor de Deus, toma muito cuidado. Não pega livro chato, não. Arruma alguma coisa que seja realmente interessante, tá ligado? Não adianta você tentar ficar lendo uns bagulho tipo... Por que eu não leio sobre as estratégias econômicas no século XIX? Se tu for fazer isso, não vai te ajudar em nada. Você não vai nem conseguir ler. O máximo que vai acontecer é... Vamos lá. Primeira página. Tudo começou no século XIX. Eu vou jogar videogame. Tenta achar alguma coisa que você realmente acha interessante. Aí você pega pra ler, tá ligado? É bom que você lendo, você acostuma a ver as palavras ali escritas de forma certa. E aí, na hora que você vai escrever, aquilo vem na mente. Você lembra de como é que escreve e tal. Ajuda. Agora, só me fala um negócio. Por que eu tô falando disso mesmo? Gente, mãe, é impressionante. Às vezes eu entro num assunto do nada. Eu sou tipo... Mano, tu ficou sabendo que minha mãe morreu? Morreu? Nossa, mano. Putz, que pena, hein? Nossa, deu muito triste. Pô, você viu o jogo do campeonato carioca? Mas enfim, mano. Esses dias atrás aí, eu postei aquele vídeo comentando sobre a vez que eu fui assaltado. Péssimo dia aquele, aliás. O dia do assalto, não o dia do vídeo. Péssimo dia. Eu gosto sempre de deixar bem claro aqui que aquele dia foi ruim. Por favor, não me roubem de novo. Como se algum bandido fosse ver isso aqui e ficar com dó de me roubar, tá ligado? Putz, e agora? Ele pediu pra não roubar ele? Pô, seria muita sacanagem da minha parte fazer isso. Educação, né? Não, deixa eu falar, velho. Imagina, é um bandido com empatia. O cara ficou com dó de mim. Mas, mano, como eu tava dizendo, quando eu postei aquele vídeo, eu comecei a receber muitos comentários de vocês falando que já foram roubados também. Tipo, eu achei que isso rolaria, ó. Achei que ia ter gente falando que também já aconteceu com a pessoa, mas não tanto assim. Eu juro pra vocês que eu comecei até a ficar meio assustado. Não, velho, não tem base nisso, não. Por que será que quase todo mundo já foi roubado? Ah, é, a gente mora no Brasil, né? Ser roubado é uma parada meio complicada, porque antes de acontecer, primeiro tu fica naquela... Não, se acontecesse comigo, eu ia fazer isso, eu ia fazer isso aqui também, e isso... Aqui não dá mole não, tá ligado? Tu acha que o bandido ia anunciar o assalto e você ia virar um ninja pra combater ele? Isso aqui é um assalto! E isso aqui é karatê! Tem também aquele pessoal que parece que meio que não tem medo disso. Eu, por exemplo, hoje em dia, quando eu saio com o celular de casa, eu quase nunca fico usando ele na rua. Eu evito. Às vezes eu costumo nem deixar no bolso pra não chamar atenção, sabe? Eu ponho nos lugares diferentes. Quem me vê pensa até que eu tô armado. Ô, Josão, o que que é isso aí? O que? Não, é que tem dois volumes aí na sua cintura. É minha cintura... Ah... É só meu celular. Ah, bem, nossa, que susto! E o outro é o quê? O outro? Não, é de boa... Aqui, ó. É só minha arma mesmo. O que que foi? Vai falar que vocês não andam armado. Ah, pelo amor de Deus, gente. Caso de gente burra, eu já aviso que isso aí é soft. Eu tenho que avisar, senão sempre vai surgir um inteligente pra comentar... Eu não entendi. O Josão tem uma arma? Não, obviamente eu não tenho. É legal que eles comentam exatamente desse jeito que eu mostrei aí. Tudo errado. O bagulho parece um código morse, tá ligado? Eu pego pra ele e falo, gente, o que que é isso aqui? Isso é português? Mas enfim, como eu tava dizendo, tem gente que parece que não tem medo de ser roubado. Eu fico vendo o pessoal andando na rua, usando o celular de boassa. Nem parece que tá no Brasil. Nego fica gravando áudio no meio de todo mundo e tá tranquilo. Eu fico meio bolado porque a pessoa que tá tranquila mostrando o celular no meio da rua como se não fosse nada, não acontece nada com ela. Aí eu que tenho medo, eu fui roubado. Isso aí tá errado, tem que rever isso aí, ó. É foda, mano, porque quem já foi assaltado sabe que durante o assalto a gente buga tudo. Eu, por exemplo, quando fui assaltado, o cara pensou que eu tava com dois celulares. Porque eu tava com os dois bolsos cheios, tá ligado? Os dois bolsos meus tinham volume. Aí ele pensou que eram dois celulares. Só que não tinha nada a ver. Um bolso eu tava com um celular e o outro bolso tinha um monte de coisa nada a ver, tá ligado? E o louco é exatamente isso. Eu sabia que eu não tinha dois celulares. Eu tinha total consciência disso. Até o momento que eu vi a arma na minha cara. O moleque pensando que eu tinha dois celulares mandou eu entregar os dois. E eu fiz o quê? Meu Deus do céu, cadê esse outro celular? Onde que eu pus ele? Mano, nem existia o bagulho e eu tava caçando, tá ligado? Falava dele, ele tá apontando uma arma pra mim. Deve ser alguém de confiança. Falando sério, na hora do cagar, se eu tu nem pensa direito. É igual eu falei, eu, por exemplo, tava tentando achar um segundo celular que nem existia. Tava doidão das ideias. Sério mesmo, eu acho que eu tava tão cagado de medo naquela hora que qualquer coisa que ele falasse ali eu ia caçar pra entregar ele como se eu tivesse mesmo, tá ligado? Vamos, 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 passa o outro celular. Ai meu Deus do céu, cadê o outro celular? E me entrega essa arma aí também. Arma? Eu tenho arma? Eu nem lembrava. E passa pra cá sua namorada. Tá, tá, toma, pode levar. Mas eu nem tenho. Foda mesmo é depois que tudo passa, aquilo tudo acaba, você chega em casa, o sangue esfria. Aí você começa a repensar como que poderia ter feito cada coisa. Esse é o momento que tu entra naquela de... Pô, mas por que eu não fiz isso? E por que eu não fiz aquilo? Tu começa a pensar um monte de coisa diferente. Mas na real mesmo, a gente sabe que na hora a gente não faz nada. Porque tá cagado de medo. É muito bonito eu chegando em casa falando... Nossa, mas por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz isso? Sendo que na hora a única coisa que eu conseguia pensar é... Gente, mas cadê esse outro celular, cara? Ele falou que tá aqui, deve. Tá aqui, eu confio nesse cara. Eu não sei se todos vocês que tão me vendo aqui já passaram por essa experiência maravilhosa de serem roubados. Espero que não, porque é bem bosta. Sem sacanagem, não é nada legal, não recomendo pra ninguém. Mas os que já passaram não tão ligado, é bem ruim. Ainda mais se você foi igual no meu caso, que eu fui roubado, o cara tava armado, apontou a arma pra minha cara, eu tava sozinho. Tinha tudo pra eu ficar com mais medo ainda, tá ligado? E justamente por já ter passado isso, eu tenho uma certeza. Eu não quero que aconteça de novo nem ferrando. Não, pelo amor de Deus, se for me roubar agora, pelo menos me rouba com educação, tá ligado? Olá, bom dia, senhor. Nessa bela tarde de hoje, você poderia fornecer-me seu aparelho celular? Eu ficaria deveras agradecido. Imagina se o ladrão fosse assim? Nossa, aí realmente eu entregaria... Não, mentira, não quero entregar meu celular pra ninguém, não. Mas enfim, como eu disse, eu tenho certeza que eu não quero passar isso de novo de jeito nenhum. É uma experiência horrível, às vezes é traumatizante. Pra mim foi, passei uns bons meses cagadão de medo. E baseado nessa minha vontade de que nunca mais aconteça isso, eu decidi fazer esse vídeo aqui hoje pra dar dicas pra vocês. Vamos lá? Hoje você vai receber aqui em primeiras mãos as melhores dicas pra não ser roubado aqui no Brasil. E aí, se você não tá no Brasil, eu não sei se essas dicas funcionam fora dele não. Me paga uma passagem pra qualquer outro país que aí eu tento. Beleza? Gente, eu quero viajar, não aguento mais ficar em casa. Vamos já ter que aprender a como não ser roubado. Primeiro eu entrei na internet e pesquisei. Dicas de como não ser roubado. E de cara eu já encontrei lá um site que dizia o seguinte. Confira dicas para tentar evitar assaltos e como reagir caso seja vítima de ladrões. Eu entrei no site e vamos ver aqui agora o que a gente encontrou. E depois ainda, depois de ver o que tava nesse site, eu vou dar as minhas dicas pra vocês. Não sai daí não, fica até o final. Você vai aprender as minhas dicas. É só dica boa. O site já começa mandando aqui assim, ó. Evite andar com fones de ouvido, uma vez que você não pode perceber a aproximação do criminoso. Isso aqui já é até meio que óbvio. Eu não sei vocês, mas eu já não uso fone de ouvido na rua tem mó tempo. Porque assim, primeiro que se tu tá de fone de ouvido, você realmente, tipo, não presta tanta atenção na rua. Eu tenho medo de eu ser atropelado por um caminhão do nada. Bom, do jeito que eu sou lerdo, eu não duvido de nada. E segundo que, tipo assim, se você é um bandido e você tá escolhendo alguém pra roubar, você não sabe quem tá com o celular, quem não tá. Então assim, se você tá de fone de ouvido, você meio que já tá mostrando pra ele. Fica mais fácil. Ele vai em quem ele tem certeza que tá com alguma coisa. Então por isso eu já evito. O meu fone da Apple tá aqui parado, porque ele não funciona no computador, tá ligado? Porque ele é da Apple. A Apple é cheia de coisinha. Então ele só funciona no celular e quase nunca eu uso ele. Muito obrigado a Apple por fazer um fone que só funciona no seu aparelho. Eu tô puto com vocês, hein? A próxima dica do pessoal aqui é o seguinte. Presta bem atenção. Vem comigo. Mantenha celulares e outros objetos de valor guardados. Criminoso, escolhe o alvo mais fácil. É a mesma coisa que eu acabei de falar aqui. É óbvio, mas é real. Se eu sou bandido e eu tô escolhendo alguém pra roubar, eu vou naquele que eu tô vendo, que eu tenho certeza que tá com alguma coisa ali. Eu não vou correr o risco de roubar e me ferrar a tua. Pra que o cara pega alguém que não tá com nada, tá ligado? Ele vai fazer o... Aí ferrou. Falar nisso eu não sei vocês, mas eu tenho uma brisa que é o seguinte. Eu não sei do que eu tenho mais medo. De ser roubado e tá com alguma coisa de muito valor ou não tá com nada. Porque é o seguinte. Se eu tô com alguma coisa de muito valor quando eu sou roubado, tipo o meu celular, meu iPhone, eu vou perder meu iPhone. O que é muito ruim. Mas se eu não tô com nada também, eu fico com medo do que o cara pode fazer comigo. De que forma ele vai reagir. Mano, a gente não tá seguro nunca, né? Impressionante. Próxima dica aqui, ó. Vamos lá. Evite andar sozinho, especialmente à noite em locais pouco movimentados. Ah, não. Pelo amor de Deus. Isso aqui tá muito óbvio. Deixa com o pai que eu vou fazer a minha versão. Os caras tão dando uma dica muito boba. Eu não. Eu vou dar a dica prática. Dica boa mesmo. Vocês tão ligado? Eu passei anos estudando, né? Segurança pública na UFMJUGRAG. É, nessa faculdade aí mesmo. Depois de todos esses estudos meus aí, é... Eu vou aqui agora dar minhas dicas pra vocês de como não ser roubado. Vamos lá? Olá, tudo bem? Você está cansado de ser roubado? Teme pelo que podem fazer com a sua vida ou com os seus pertences? Pois bem. Os seus problemas acabaram porque eu tenho a solução. Se torne agora mesmo bandido. Sendo bandido, você tem a grande vantagem de poder adquirir bens materiais pelo menor preço possível. Você vai ter que roubar. Aí sai de graça porque você tá roubando, tá ligado? E olhando pelo lado da sua segurança, também só tem vantagem. É simples. Pensa comigo. Sendo bandido, você não precisa se preocupar com roubo. Até porque ninguém vai te roubar se você for lá e roubar a pessoa primeiro. Reflita. Ai, ai. E aí, gostou do tutorial? Mano, o que eu tô falando, velho? Eu desconfio que eu já fiquei maluco tem uns anos já. Enfim, galera. Obviamente eu tô zoando. Eu não quero que ninguém saia roubando os outros por aí. Eu tenho que falar, senão vai ter gente acreditando que eu tô realmente incentivando os outros a virar ladrão. Sim, tem gente que é burra nesse nível. É, não, não, eu não tô fazendo isso. Isso aqui é piada, brincadeirinha. Ha, ha, ha. Piada. Mas falando sério, cuidado na rua aí. Porque realmente, pra você que nunca passou por isso, principalmente ser assaltado sozinho. Que é um negócio que eu acho que é mais traumatizante aí. Cuidado. É perigo. Cuidado. Cuidado, meu querido. Mas enfim, mano. Me diz aqui nos comentários se você já foi roubado. Se já aconteceu isso com você. Conta aqui como foi. Conta a história aqui que eu quero ficar sabendo. Se você gostou desse vídeo, você vai fazer o quê? Clicar no like aqui embaixo. Clica muito no like aí pra gente ter cada vez mais vídeos aqui no canal. Demorou, é muito importante a sua ajuda aqui. Deu barulho de WhatsApp no fundo. Mas é sério, clica no like que é muito importante. E se você tiver afim de assistir mais alguma coisa, se você ainda estiver com tempo, vê esse vídeo aqui, ó. Foi o outro vídeo que eu fiz aqui no canal, caso você ainda não tenha visto. Tá bem legal também. Valeu? É isso, galera. Fui!